Olá pessoas, eu sumi, mas eu não esqueci de vocês. Estava um pouco sumida, mas estava preparando um monte de novidades que eu tenho certeza que vocês vão amar. A primeira delas é essa linda jaqueta, toda com pets e taxas. E a segunda delas é que eu me juntei com um amigo, Lázaro Renê, e montamos este Instagram que está aparecendo aqui para trazer várias dicas de modas para vocês. Então, para você que gosta de ficar por dentro de todas as tendências de moda, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E para saber, a lista de todos os materiais que eu utilizei vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o link de todas as minhas redes sociais. Eu espero vocês lá também. Se você fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a hashtag Mardá Aprendi Com Você. Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Logo depois aparece o sininho, você clica nele também, assim você não perde nada do que eu faço por aqui. Compartilha com suas amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo separando todos os pets que eu desejo utilizar. E com o auxílio de uma lixa de unha, eu vou lixando a parte de trás de cada pet, para a cola aderir bem. Ou também pode arrancar. Teve uns que foi bem fácil arrancar esse plastiquinho de trás. Vou posicionando os pets por toda a jaqueta, onde eu desejo colocá-los. Eu sempre gosto de posicioná-los no lugar e depois colar. Eu fiz testes com três tipos de cola. Com a Pega 1000, a Tec Bond e a E6000. E nesse caso do couro, a única que funcionou foi a Tec Bond. Vou posicionando tudo com calma. Essas aplicações em renda, a melhor cola é a Pega 1000. Pois a Tec Bond vaza para frente e deixa com aspecto endurecido. A Pega 1000 funcionou super bem. Se tem uma dica que eu amo, é fotografar antes de colar. Porque assim você pode dar o zoom, ver os defeitos, ver onde tem falhas. Depois, eu dou uma levantadinha em uma parte do pet. Passo a Tec Bond, viro e dou apertadinhas para fixar bem na jaqueta. Repito isso na parte de baixo da flor, passo a cola no galho e também, com calma, eu viro por cima da jaqueta e dou apertadinhas. Eu faço isso para o pet não sair do lugar. Então, eu colo uma parte e depois a outra. E vou repetir esse processo por todos os pets. Eu viro a jaqueta e repito o mesmo processo na parte da frente. Vou colocando os pets no lugar que eu desejo e depois, com o auxílio da Tec Bond, eu venho colando tudo no lugar. A taxinha, veja que a parte de trás dela tem 4 grampinhas. Então, eu vou posicionar na jaqueta. A minha jaqueta já tem umas taxas na borda da gola. Então, eu decidi acompanhá-las. Então, eu coloco a taxinha, pressionando para esses grampinhos furar a parte de trás. E eu utilizei aquele material de escritório para retirar grampos, para me ajudar a virar as pontinhas da taxa. Mas você pode usar qualquer coisa que você tem em casa, até a ponta da tesoura serve. E vou pressionando, virando as pontinhas da taxa, prendendo na jaqueta. E fica bem firme. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Aplausos 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 Aplausos